Opa, tudo bem? Então, vou querer um ingresso para o filme do Homem-Aranha. Claro, senhor. Só não esquece que se você não gostar do filme, a gente não vai te reembolsar. Ah, sim, eu sei. Relaxa. Perfeito. E você não vai querer levar uma pipoca também? Ah, não. Fica tranquilo. Eu já estou com o meu refrigerante com a minha pipoca. Olha, senhor, se for assim, eu não vou deixar você entrar. Aqui no cinema você só pode entrar com alimentos que a gente vende aqui. Não, é claro que eu posso. Se você tem uma lanchonete, você vende esses alimentos lá e eu posso entrar com alimentos semelhantes aos vendidos na lanchonete. Pipoca, refrigerante, salgadinho, tudo isso eu posso entrar já que você vende na sua lanchonete. Me proibir de entrar seria considerado venda casada. Ok, ok. Pode entrar, mas onde você aprendeu isso? Tá, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o reinvestidor.